Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que estão todos aqui, apesar dessa chuva enorme aí fora. Estão todos sãos, salvos e secos. Meu nome é Cristiane Antunha. É um prazer estar aqui com vocês nesta primeira noite da edição 2018 do Sarau Minas Tênis Clube, uma realização do Centro Cultural Minas Tênis, presidente Ricardo Vieira Santiago. Bom, o objetivo desse Sarau é mostrar o trabalho do intérprete da música brasileira, que tem o talento de dar novo significado, de fazer releituras para canções que estão presentes na memória coletiva de todos nós. O Sarau Minas Tênis Clube tem patrocínio da Enalter e apoio do Cultura Doria e do UNI-BH. Os shows estão sendo gravados e serão exibidos na Rede Minas, no programa Hiper Show. Mas vocês também podem fazer vídeo, tirar fotos e postar com a hashtag SarauMTC2018. Bom, nesse ano foram avaliadas 81 inscrições e escolhidos 4 intérpretes. E quem faz o primeiro show da edição 2018 é a cantora Lívia Itaboraí, que vai mostrar para a gente as canções do Ivan Lins. A Lívia é carioca, radicada em Minas desde os 8 anos. Ela estudou canto lírico na Fundação Clóvis Salgado e é graduada em música pelo ING. Polivalente, atualmente é intérprete de fados e canções de língua portuguesa da Orquestra Ouro Preto. Em 2014, participou do The Voice Brasil defendendo uma canção, adivinha de quem? Do Ivan Lins. Hoje, ela está acompanhada pelo grupo trivial, formado pelos músicos Paulo Frois na bateria, Pedro Gomes no baixo elétrico e Augusto Cordeiro no violão. No repertório, 14 canções do carioca Ivan Lins, que aos 18 anos começou a tocar no piano jazz e bossa nova. O Ivan é formado em química, olha só, mas foram com as alquimias musicais que ele ganhou o mundo. O primeiro sucesso foi em 1970, com Madalena, imortalizada na voz da Elis. Aliás, Elis e Simone são as intérpretes que mais cantaram o Ivan. Recentemente, Simone e Ivan fizeram um show juntos. E a lista de quem já gravou Ivan Lins é um luxo. Sarah Vorhan, Quincy Jones, Ella Fitzgerald, George Benson, Sting, Diana Crowe, Bobby Streisand e outros craques. E nos anos 80, tem uma história ótima. Quase que Michael Jackson entrou nesta lista. Quase que ele gravou no disco thriller a canção Novo Tempo. Bom, Ivan tem na estante oito prêmios Grammy Latino, foi indicado para mais cinco e lançou mais de 50 discos. Dono de uma musicalidade excepcional e de harmonias refinadas, aos 73 anos, vem trabalhando e sendo premiado dentro e fora do país com orquestras sinfônicas. Com a Metropol Orchestra da Holanda, por exemplo, ele ganhou um grêmio latino de melhor álbum de música popular brasileira. Muitas das suas parcerias com o letrista paulista Vitor Martins, que é o seu principal parceiro, eles fizeram mais de 300 composições, se tornaram trilhas sonoras de novelas e minisséries da Globo, como Os Nossos Filhos, Começar de Novo, Lembra de Mim, só para citar algumas. E esses clássicos ganharam o mundo, e hoje o Ivan ainda é um dos artistas brasileiros de maior atuação internacional. Bom, mas chega de conversa, não é? Vamos de música? Vamos de ótima música. Abrindo, então, a primeira noite da edição 2018 do Sarau Minas Tênis Clube, Lívia Itaboraí, com um grupo trivial e a homenagem ao grande Ivan Lins. Aplausos 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 Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez Somos todos iguais nessa noite No ensaio diário de um drama Na beleza do couro e da lama Olha o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Entre espadas e rodas de fogo Entre o chicote dos domadores E o rufar dos tambores Pede a banda pra tocar um dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez E pede a banda pra tocar um dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar um dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez Vamos dançar mais uma vez Pelo Sarau Minas Tênis Clube Agradeço demais Pede a banda pra tocar um dobrado 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 E eu não fechei os olhos, eu não tapei os ouvidos, chorei, provei, toquei, ah eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo me foi possível, nem tudo foi proibido, nem tudo foi concebido. E eu não fechei os olhos, eu não tapei os ouvidos, chorei, toquei, provei, ah eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. E aí E aí Bom, vou contar uma história pra vocês. Ivan Lins um dia, num bar, à noite, comentou com os amigos dele, nossa, tanta gente diferente nesse bar. E tinha um em específico, que ele era um malandro, um bêbado. E sempre falava de uma mulher linda, linda, e ele todo mal vestido, e os amigos, o Ivan e os amigos dele ficavam falando, não é possível que esse cara fique com essa mulher que ele fala, não é possível. E daí começaram a escrever essa canção. Essa mulher linda, que o malandro dizia, chamava-se Dinorá. Ivan pensou que essa mulher pudesse ser, não uma mulher real, mas uma mulher de calendário. Essas mulheres do calendário, do armário. Então ele fez essa próxima música, chamada Dinorá, Dinorá. Quando a turma reunia, alguém sempre dizia, Dinorá, Dinorá. E o malandro repetia e logo já se via, Dinorá, Dinorá. E até que ela chegasse a um hotel de classe, Dinorá, Dinorá. Dava um frio na barriga e pé pra muita briga, Dinorá, Dinorá. E nos espelhos ela se despe, dançam os olhos numa chacrete E o pessoal na pior repete. Mas o verdadeiro fato está dentro do quarto, Dinorá, Dinorá. Ele abre seu armário e vê no calendário, Dinorá, Dinorá. E se abraça em frente a ela, o terno é o corpo dela, Dinorá, Dinorá. Desenhando na lapela a boca e o beijo dela, Dinorá, Dinorá. E nos espelhos ela se despe, dançam os olhos numa chacrete E o pessoal na pior repete. Augusto Cordeiro A música que 사 conscience ou não há tele historias de todo o coração. A música que pesquera a irmã é o casal da cabeça, como é a obra de haja, Dinorá. A música que pesquera o corpo dela, Dinorá, 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 Dinorá. E quando a turma reunia alguém, sempre pedia o quê? Ah, de lourar, de lourar E o malandro descrevia e logo já se via quem? Ah, de lourar, de lourar Mas na rua da Bahia, no teatro, já se via quem? Ah, de lourar, de lourar Desenhando na lapela a boca e o beijo dela Ah, de lourar, de lourar Muito obrigada. Trivial Trio, me acompanha nessa noite. E agora eu queria convidar mais uma pessoa especial, mais um convidado, nosso primeiro convidado dessa noite, Lucas Nascimento. Aplausos 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 discos do Ivan Lins, discos de novelas que tinham as canções do Ivan. Então, desde pequena, dentro de casa, eu ouço o Ivan. E as melodias dele, as harmonias, a forma que ele trouxe a música, e também os intérpretes. Eu lembro que eu gostava muito de Simone, tinha um disco de Simone, e quando eu fui ver que aquela música que ela cantava era do Ivan Lins, aí eu voltei lá no disco do Ivan e vi a discografia inteira, eu devia ter uns 12 anos. Então, desde essa época, eu já sou muito apaixonada. E, em 2014, eu tive a oportunidade de cantar no The Voice Brasil, e quando eu fui escolhida para cantar lá no The Voice, eles te dão uma responsabilidade, que é assim, traga uma lista de cinco músicas. E eu fiquei pensando, poxa, quais músicas que eu vou colocar, quais compositores escolher, porque é uma coisa muito séria, o Brasil inteiro vai estar vendo. E eu pensei, vou fazer uma coisa que me toca, que, para mim, faz sentido apresentar. E os dois compositores que figuraram essa lista, assim, três canções de um e dois de outro, foram o Milton Nascimento e o Ivan Lins. E aí, quando eu mostrei para a produção, eles falaram, vamos com essa do Ivan. Então, foi uma música significativa também, porque foi a que eu fui em rede nacional, cantando. E o próprio Ivan Lins comentou... Você teve o aval do Ivan, né? Ele comentou, ele falou que estava torcendo, gostou da interpretação. Então, isso já foi um super incentivo para continuar e seguir com ele. Olívia, você tem... Uma maravilhosa mesa, vozeirão. Amigo, a gente traz. Olívia, você tem na memória qual foi a primeira música do Ivan que você escutou? A primeira música foi Lembra de Mim. Nossa, eu adoro. Essa é linda, né? Sabe que o Roberto Carlos está querendo gravar? Essa? É, o Lembra de Mim. Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso com ele também, né? Ele tem esse poder. A gente adoro. As amigas a gente traz mesmo, viu, gente? É um dinheiro que a gente paga para o pessoal vir. Mas, sim, o Lembra de Mim, ele tem esse... Eu brinco que está na memória afetiva dos brasileiros, né? A gente sempre tem aquela visão do casal correndo na praia, se encontrando, se beijando. Exatamente. Então, acho que a primeira que ficou na minha cabeça foi essa. E depois a Simone cantando um samba do Ivan. E aí foi ela que me despertou para buscar essas outras. Então, eu... Você está falando da Simone. Eu até falei no início. Teve um show recente da Simone com ele, né? Falou que foi maravilhoso, assim. Os dois comemorando essa parceria, que ela e Elis sempre cantaram muito o Ivan. Eu queria saber também um pouquinho, assim, na sua opinião, qual que é a importância do Ivan para a música popular brasileira. O Ivan, ele... Eu fiz muitas pesquisas. Assim que eu soube que foi... Iam abrir as inscrições para o sarau. Eu voltei na pesquisa porque, ano passado, eu também tinha me inscrito com o Ivan. E eu tinha olhado algumas coisas. Mas, esse ano, assim que abriu de novo, eu voltei a essa pesquisa. E o Ivan, ele ficou muito tempo com as gravadoras. Ele foi contratado muitas vezes para compor temas de novela. E os diretores das novelas comentaram que escolheram ele porque falavam que ele sabia tocar a alma humana. Então, assim, eu acho que esse seria um ponto-chave. E os outros pontos é o que ele mesmo se descreve. Ele fala que ele é o Jorge Armani da canção. Que a Gisele Bündchen é a melodia e ele se denomina Jorge Armani que veste com harmonias. Então, ele tem também uma sutileza para essa composição, esse lugar do que combina. E a gente fica com as músicas na cabeça. Então, eu acho que essa magia de composição dele também é um ponto que me emociona. Pois é. E eu fico curiosa. Eu imagino que as pessoas também estejam curiosas em saber qual foi o critério para você escolher, então, esse repertório. São 14 canções nessa trajetória do Ivan de várias fases, de não sei quantas composições. Qual foi o critério que você usou? Eu até estava comentando isso com a minha mãe hoje, antes de vir para cá. A gente tinha canções para fazer três repertórios de Ivan Lins e todo mundo conhecer todas. De início, fizemos 20 músicas e depois a Camila falou corta, tem que ser 16, 14, 14 no máximo. Aí eu falei, meu Deus! Então, o critério que eu usei foi um critério... Comecei com essas 20 num critério afetivo. Quais são as músicas que mais marcaram a minha vida, que tiveram essa... simbolicamente em algum momento da minha vida. E aí depois eu via que tinha algumas muito lado B, que muita gente não ia conhecer. Aí eu fui e fiz uma pesquisa na internet, no Facebook, perguntei qual música vocês acham que não pode faltar em um tributo, uma homenagem a Ivan Lins. E a gente teve mais de 150 respostas e, por aí, eu filtrei algumas canções que não estavam no repertório e que agora estão, que entraram. Então, o critério foi mais ou menos esse. Afetivo, canções que a gente sabe que marcou épocas também, por exemplo, de transição. O Ivan foi um ativista político. Ele tinha um discurso político também engajado. E essas que marcam todo mundo. E eu fico imaginando que para o artista também deve ser tão legal você fazer um tributo para o cara que está vivo. Principalmente os tributos são feios, depois fica porque a pessoa morreu. E você está cantando, homenageando o Ivan e ele vivo, aí é bacana. Olivia, para terminar aqui, que a gente quer escutar mais a música, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira de intérprete, que é uma carreira... Você é uma intérprete muito eclética. Ela canta boleros, também tangos, é compositora. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado seu de intérprete amplo e falasse também dos seus projetos futuros. Que bacana ter esse espaço. Obrigada. Bom, eu sou cantora, compositora. Comecei a compor com 16 anos. Participei do meu primeiro festival da canção. E eu até brinquei no Instagram ontem que a gente não nasce cantora, a gente torna-se cantora com as experiências. E desde os 16 eu me inscrevo em festivais. Aos 18 eu assumi para minha vida de estudo. Comecei a estudar canto lírico. Estudei no Palácio das Artes. Depois eu fiz faculdade de música. Fiz licenciatura em música aqui na UENG. E ainda participando de festivais. Em 2013 eu fui selecionada para um festival aqui em Belo Horizonte, que significou muito. Porque eu conheci mulheres, compositoras, intérpretes. Que foi o Elas de Minas. Então, esse festival aconteceu em 2013. Essa seleção de cantoras para gravar, para fazer esse projeto. E eu fui selecionada. E em 2014 teve o The Voice. O The Voice, eu brinco aqui, é igual um carro, um Fusquinha. Depois que você dirige o Fusquinha, você dirige tudo. Porque o Fusquinha é difícil de dirigir. O The Voice, depois que você vai no palco do The Voice, você canta em qualquer palco. Porque é um lugar que você tem que estar inteira. Várias coisas acontecem. E essa marca de 2014 ficou forte para mim. E, a partir daí, eu fui começando a fazer produções próprias também. Escolher um repertório que eu achava bonito. Colocar em shows. E, em 2017, ano passado, eu fui fazer um curso de tango e ritmos latino-americanos na Argentina. E, depois que eu fiz esse curso lá, vim para Belo Horizonte e comecei a trabalhar com isso. E, quando o maestro me ouviu cantando tango, e ele é muito amigo do Rufo Herrera, ele falou, Olivia, vem cantar fado com a gente. Aí, a gente começou a fazer música ibero, latino-americana. Então, os projetos que aconteceram e que me trouxeram até aqui hoje são esses que estão no release. E eu pretendo gravar um disco no próximo ano. Também como intérprete, mas com canções colhidas a dedo, de compositores mineiros, de compositores brasileiros. E talvez tenha uma do Ivan. E, para fechar, eu queria falar um pouco da parceria com o Grupo Trivial. Como surgiu? Como é que é? Bom, eu já sou amiga desses moços há três anos. E eu fiquei muito feliz quando eles aceitaram o convite, porque todos eles já estão na cena de Belo Horizonte há muito tempo tocando. São músicos novos. Tem alguém com mais de 26 anos aqui? Acho que não, não é? Não. 23, 24 e 25. É isso. Então, eles são muito novos, mas se envolvem com projetos grandiosos e têm essa sede de sempre querer aprender. Todos se formaram, ganharam o prêmio da BDMG, todo mundo. Então, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu numa mesa de bar, assim, bem informal. Mas cada dia eu fui ficando mais fã e também das pessoas, né? Porque eu brinco que a gente não é amigo só do música, a gente é amigo da pessoa. E eu admiro cada um demais, assim, e agradeço imensamente por terem topado com menos de 30 dias levantar arranjos, levantar um show inteiro nessa responsabilidade, Ivan Lins. E, por isso, eu vou até te pedir uma licença. Eu queria apresentar uma música nova do disco deles. Eles lançaram um disco esse ano. Eu queria que vocês pudessem tocar uma música do disco de vocês aqui hoje. Ia ser lindo. Esse é o Trivial Trio. Conheçam o trabalho. Foi lançado, vai estar vendendo o disco lá. E é isso. Eu estou muito feliz de tê-los aqui comigo hoje. Obrigada por aceitarem o desafio. E vamos juntos, né? Então, fique agora com o Trivial. A Lívia continua a conversa comigo lá atrás. Daqui a pouco ela volta. Vamos lá. Obrigada. 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 Maravilhosa. Olha a troca de roupa. Adorei. E essa lua veio a salvador Arrastada Por um pescador Filha das marés E mestre de afaxés E filhos de Olodum Filhos de Olodum E veio de Madagascar Iê, Iê, Iá E essa lua soberana Sobre as águas de Manjari Iê, Iê, Iá E esse mar de rosas brancas E veio de Madagascar Iê, Iê, Iá E essa lua soberana Sobre as águas de Manjari Iê, Iê, Iá E esse mar de rosas brancas Iê, Iá, Iá E essa lua veio a salvador Arrastada por um pescador Filha das marés e mestre de arroxéis E filhos de Olodum, filhos de Olodum Iê, 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 iê Veio de Madagascar, iê, 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 iê Essa lua soberana E sobre as águas de Manjá, iê, iê, iê Esse mar de rosas brancas Que veio de Madagascar, iê, iê, iê Essa lua soberana E sobre as águas de Manjá, iê, iê, iê Esse mar de rosas brancas Raiacaria, ei, 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 ei Raiacaria, ei, 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 ei Raiacaria, ei, ei, ei Raiacaria, ei, 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 ei Raiacaria, ei, 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 ei A próxima vocês cantam comigo? Pode começar, não pode começar Que eu acho que eles vão já entender Esse clima malemolente que surge Essa todo mundo sabe cantar, né gente? Me ajuda Ô Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto meu Fique certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ô Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Ô Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Que o mar é uma gota Comparada ao pranto meu Fique certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Ô Madalena, o que é teu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste E é, Madalena, o que é teu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Ma, omada, omadale, omada, lelelelena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa é ótima Muito obrigada Muito obrigada Madalena também, outra mulher Essa foi O compositor dessa letra Tava num bar também sentado Depois contou pro IPAM Falando sobre a própria vida E a mulher não era Madalena Era outro nome Era Vera Vera Regina Dona Vera Regina Que é a vulgo Madalena Dessa música Bom Mas nem só de Madalena De sambas É feito Ivan Lins Ele também tinha algumas músicas muito fortes E a próxima que a gente vai cantar Uma dela Uma dessas músicas fortes Que eu queria Oferecer pra todo mundo Que precisa falar alguma coisa Dizer Falar Desabafar Então é Um grito das minorias Que a gente pode ver Como um grito das minorias A gente pode ver como Um lugar Pra trazer A tona Esses lugares Importantes Da nossa Vida Da nossa sociedade Ainda mais tão perto De um momento De eleições Que a gente precisa decidir O futuro do nosso país Então Fico feliz Em poder desabafar Deixa 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 eu dizer o que penso Dessa vida Preciso de mais Desabafar Desabafa comigo Deixa 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 eu dizer o que penso Dessa vida Preciso de mais Desabafar E deixa 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 eu dizer o que penso Dessa vida Preciso de mais Desabafar E deixa 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 eu dizer o que penso Dessa vida Preciso de mais Desabafar Suportei meu sofrimento De riso mostrado e face inteira Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a nossa boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca Tenho a dor Com vocês, Azula! E deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mais desabafar E deixarei, deixarei O que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Suportei meu sofrimento De face mostrado e riso inteiro Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca Tenho a dor Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Suportei meu sofrimento De face mostrado e riso inteiro Se hoje canto o meu sofrimento Se hoje canto o meu lamento Se hoje canto o meu lamento Coração cantou primeiro E você não tem direito De face mostrado e riso inteiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca E você não tem direito De que Daniel Se hoje canto o meu lamento Coração dost drugiej Se hoje canto o meu, lamento Coração quantita Suportei meu sofrimento Não tem direito De car Sand gravitational Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Samanta Ayara e Azula, muito obrigada, gente, que prazer receber essas duas figuras incríveis nesse palco. Olha ela, de gata, garota. Gente, Samanta. Pra quem ainda não conhece, a Azula é um personagem, na verdade é uma drag queen, querida, cantora, que fez o Madame Satã também, né, artista, atriz, maravilhosa. E Samanta Ayara foi ganhadora do The Voice do ano passado. Mas antes disso, gente, Samanta foi minha aluna, então eu queria muito ter uma oportunidade de subir com ela no palco. Obrigada por essa honra, viu, Samanta? Tá vendo? Todo mundo aqui já foi meu aluno. Ô, meu Deus, não entrega, gente. Obrigada a vocês por essa participação. Outra salva de palmas pra essas cantoras maravilhosas. Bom, e ainda nesse ritmo de falar sobre as coisas que precisam ser ditas, o ano de 2016, 2017, 2018, foi um ano que a gente teve uma luta pelo feminino, pela não violência ao feminino, muito forte. Essa mensagem, ela foi dita, está sendo repetida, foi cantada por Bia Nogueira, nos palcos do teatro lá do SESI também, uma mensagem muito forte. várias mulheres guerreiras, compositoras de Belo Horizonte têm abraçado essa mensagem, né, do respeito à mulher. E por isso, eu quero oferecer essa próxima música a todas as mulheres presentes, as mulheres que estão na casa de vocês, que vocês deixaram lá pra vir ver, as mães, né, eu quero as filhas, a Lívia, eu vou oferecer também a minha mãe, e vou oferecer principalmente pra três mulheres, duas mulheres que moram comigo, que é a Raquel e a Julie. Então, essa música, eu ofereço pra essas duas que gritaram aí, coragem, mulheres. A gente vai vencer, a gente vai conseguir esse lugar do respeito, da prosperidade, do amor fraterno. Então, essa música chama-se Coragem Mulher, de Ivan Lins. Coragem Mulher, de Ivan Lins. Essa firmeza nos teus gestos delicados, Essa certeza desse olhar lacrimejado, Haja virtude, haja fé, haja saúde, Pra te manter tão decidida assim. Coragem, que segurança, pra dobrar tanta arrogância, Que petulância de ainda crer numa esperança, De onde vem, ilumina os teus dias, E que te faz tão meiga e forte assim. Coragem, 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 coragem mulher. Coragem, coragem, coragem mulher. Como te atreves a mostrar tanta decência De onde vem tanta ternura e paciência Qual o teu segredo, teu mistério, teu bruxedo Pra te manter de pé até o fim Coragem, 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 mulher Coragem, 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 mulher Pra tia Margarida que tá aqui me assistindo hoje Que me deixou morar na casa dela quatro anos Enquanto eu fazia a Universidade de Música Como te atreves a mostrar tanta decência De onde vem tanta ternura e paciência Qual o teu mistério, teu desejo, teu bruxedo Pra te manter de pé até o fim Coragem, 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 mulher Coragem, 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 mulher Coragem mulheres Coragem Isadora que vai subir aqui no dia 23 A Mayra Manga também que vai subir dia 21 Coragem Andressa Versi com essa voz linda Coragem Júli Coragem Fabianas, Marias Coragem mulheres Coragem, 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 mulher Augusto Cordeiro Coragem Camila também Camila que tá por aí linda Organizou esse sarau, ajudou a gente Junto com uma equipe linda Coragem Camila Bom Agora eu queria convidar Um amigo Querido Que ele é meu parceiro Já fazem muitos anos que a gente trabalha juntos Mas assim como tem um outro parceiro meu aqui na plateia Fiquei muito feliz O Roberto Lima Obrigada Roberto Mas esse parceiro também A gente começou igual eu trabalho com o Roberto Ando de Lima Casamentos já fazendo propaganda Viu gente E a gente encontra figuras que acompanham a gente pela vida Como amigos, com amizade Mas também com palavras que Incentivam a gente Então Esse é um momento especial pra mim Porque essa é a minha música preferida do show todo Se um dia vocês perguntarem Qual que é a sua música favorita do Ivan Lins Essa próxima que eu vou cantar Com esse amigo querido Pianista que eu admiro muito Que tá tendo um trabalho solo também A partir desse ano Rodrigo Lana Obrigado Obrigado Obrigada. Guarde nos olhos a água mais pura da fonte Beba esse horizonte, toque nessas manhãs Guarde nos olhos a gota de orvalho chorado Guarde o cheiro do cravo, do jasmin, do hortelã E guarde o riso como nunca se fez E corra aos campos pela última vez Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes Vai um pouco com a gente rumo à capital Vai dentro da gente, vamos pra capital E guarde o riso como nunca se fez E guarde o riso como nunca se fez E guarde o riso como nunca se fez E corra aos campos pela última vez Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes Vai um pouco com a gente rumo à capital Vai dentro da gente, vamos pra capital Tá nos olhos da gente, vamos pra Portugal Rodrigo Lana Ele vai pra Portugal, gente Agora é com você, hein, rapaz? Vai dentro da gente, vamos pra Portugal 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 Aqui, vamos pra Portugal Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui ou tarde demais Lembra de mim Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah E lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer, querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui ou tarde demais Lembra de mim Pedro Gomes Pedro Gomes Vieste na hora exata Vieste com as mãos com as mãos Plantadas e com as mãos com as mãos com as mãos com a mão Dentro de mim, meu amor Vieste na hora e a tempo Soltando os meus corpos e velas ao vento Vieste me dando alento Olhando por mim, velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia nocado, sagrado pra mim Vieste com a calha, coragem Com malas viagens, dentro de mim Meu amor Vieste de olhos fechados Num dia nocado, sagrado pra mim Vieste com a calha, coragem Com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Vieste de olhos fechados Vieste de olhos fechados Gente, Marinesa Oliveira, vem cá, mãe Minha mãe é essa que me ensinou a ouvir Ivan Lins Ela viajou 12 horas de carro pra estar aqui hoje Então eu queria apresentar pra vocês Maria Inês Oliveira, minha maior incentivadora Eu acho que desde quando eu comecei a cantar Eu não tive ainda oportunidade de subir no palco com ela É a primeira vez que a gente sobe no palco junto E ela que me ensinou tudo que eu sei Obrigada, mãe Nem acredito que já passou Gente, eu tô tão feliz de estar aqui Quem me conhece sabe, tem a certeza muito clara O quanto eu estou feliz de estar aqui nesta noite O quanto eu admiro o trabalho dessa minha filha O quanto eu tenho orgulho Por ela ser a minha filha, por eu ser a mãe dela De Deus ter me permitido trazer ao mundo essa coisa maravilhosa que é essa minha filha Eu vou parar de falar porque mãe coruja está aqui Muito obrigada pela presença de vocês Um beijo Maria Inês Uma noite linda Começa também às oito da noite E ingressos a preço simbólico de dois reais Lembrando que o Sarau Minas Tênis Clube tem patrocínio da Enalter E apoio do Culturadoria e do UNI-BH É uma realização do Centro Cultural Minas Tênis Presidente Ricardo Vieira Santiago Bom, mas agora é a hora do Bis, da Lívia Por favor, Lívia Continue seu show com o Grupo Trivial e com seus convidados Muito obrigada Agora a gente vai fazer uma música que eu falei da internet A gente colocou uma votação lá na internet E essa foi a música mais votada Que eu ainda não tinha no show E que a gente aceitou a sugestão Dos 125 pessoas que votaram E colocamos essa música Com você, Lívia Daboraí Quero Sua risada mais gostosa E esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero Sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se goza E quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites Ir além Ir além Ir além Ir além Ir além Eu quero Sua risada mais gostosa Que a vida E esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Rápidoiva Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites Ir além Ir além Quero sua risada mais gostosa Que esse teu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa 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 Eu sou assim mesmo Eu sou bem intimista Ainda mais que hoje por causa da chuva Eu acho que tem uma quantidade boa de gente Para ficar bem pertinho Para cantar junto Então é bem meu estilo mesmo Conversar bastante Trazer mãe Fazer do palco a minha família Obrigada pela presença de todos vocês Eu queria agradecer muito ao Minas Tênis Pela oportunidade de trazer esse projeto de intérpretes Porque em Belo Horizonte tem bastante coisa bonita e bacana De compositores, de cantautores E de intérpretes O Minas Tênis é um dos maiores e mais expressivos Então eu queria parabenizar a toda a equipe Toda a equipe de som que teve com a gente hoje Incrível Obrigada meninos A equipe de luz Maravilhosos Muito obrigada O pessoal da limpeza O pessoal dos camarins Da chave Muito, muito obrigada A todos vocês Os fotógrafos A gente tem também o apoio da UniBH Para esse sarau acontecer A gente tem o da Culturadoria Que é um site lindo Vocês querem se informar a respeito de cultura É um site maravilhoso Culturadoria E também Não percam os próximos shows O Otávio Cardoso está aí Não conseguiu chegar por causa da chuva Mas Maria Bethânia Gente, amanhã vai ter o show da Maria Bethânia Aqui com o Otávio Cardoso Que é linda Acabei com tudo Né Escapei Com vida Tive as roupas e os sonhos Rasgados na minha saída Tá vendo? Vocês todos cantam também Então vocês cantam em Valinhas Cantam a Maria Bethânia Pode voltar amanhã Então Otávio Cardoso Depois a gente vai ter Maíra Manga no dia 22 E Faca Molada Cantando ao seu Valença Tu vens, tu vens É o seu? Tu vens, tu vens Então é o seu Dia 23 Com Faca Molada A gente vai fazer a nossa última canção Pedindo um novo tempo Um novo tempo com novas energias Com uma política renovada Sem corrupção Vamos tentar Uma política com pessoas que respeitem Que preguem o amor Vamos renovar Vamos fazer o amor valer Sem ódio Sem armas Por favor Então essa é a nossa última música do show Gostaria de agradecer a todos vocês Aos meus amigos do Trivial Aos meus convidados especialíssimos E essas vocês cantem comigo Tá bom, gente? Vamos que vamos Num novo tempo Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos atentos Estamos mais vivos Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos sobreviver Pra nos socorrer Pra que nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre um caminho Que se deixe de herança Um novo tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Um novo tempo Apesar dos perigos De todos os pecados De todos os acusos Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra que nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre um caminho Que se deixe de herança Apesar do céu Azula No novo tempo Apesar dos castigos Estamos em cena Estamos em cena Estamos nas ruas Quebrando as algemas Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo Apesar dos perigos Apesar dos perigos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre um caminho que se deixe aderançar Lá, 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 láすごい Lá, 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 lá Lamar, lá, lávala, lá... E aí, e aí? Olha... Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu novo tempo Feliz vestir, Isadora Gente, muito obrigada e até a próxima Lívia, parabéns Que beleza Muito obrigada Em tê-la aqui abrindo o sarau A edição 2018 do Sarau Minas Tênis Clube Uma lembrança pra você Não esquecer da gente jamais Que venham novos saraus Novos shows Levando essa voz Esse vozerão lindo que você tem Pelo mundo afora Muito obrigada Ela aparece Vida longa Gente, muito obrigada A gente pode fazer uma foto com vocês aqui Se vocês puderem ficar em pé A gente vai fazer uma foto aqui Virada assim Pra todo mundo mostrar que veio também A gente falar que mesmo Apesar da chuva, dos perigos A gente tá aqui, né? Pra sobreviver Vamos lá, pode ser? Aqui na frente Calma que a mãe tá aqui, gente A mãe tem um joelho tranquilo Não aguenta Ah, então tá Quando eu falar três Aí vocês levantam a mão comigo, hein, gente Um, dois, três Muito obrigada Muito obrigada Pela presença E até a próxima Eu vou dar um abraço em vocês Viu, gente? Ele fora Só um minutinho Ah, e a gente tem CD do Tiro e Vial também Vendendo aqui fora Quem se interessar Com eles Eu vou dar um abraço em vocês Eu vou dar um abraço em vocês Eu vou dar um abraço em vocês Eu vou dar um abraço em vocês